Eu sei, eu sei. Você só teve um gostinho de nossa última aquisição da Abstergo. Mas quero ver como estão Shao e Rebecca. Eu ainda acho que atacar um Templar é um erro. Chamar Doutor Gramática. Isabelle! Mas que surpresa amável! Nossos amigos mútuos estarão aqui em breve em busca do artefato. Quando for localizado, eu avisarei. Ótimo. É sempre um prazer. Babaca. São pessoas como você que dão a historiadores um nome ruim. Temo que não tenha tempo para você hoje, Sr. Hastings. Obrigado por facilitar meu trabalho. Ah, merda. Isso parece ruim. Messeberg. Agente da Costa. Lidem com eles, sim? Vamos! Caçem eles! Tinha que esperar você vasculhar os dados. A manobra deles colocou toda a operação em risco. Você precisa sincronizar com as memórias de Jacob e Eve. Encontre algo que nos dê vantagem contra o inimigo. Tempo é essencial e vidas agora estão em perigo. Boa sorte. Muito bem, gente. Esse daí foi o começo do jogo. Um tutorial, como a gente pôde ver. E... É bem bacana, né? É bem legal. É... Só acho que... É uma coisa que vocês vão perceber que é... Eu acho que eles trataram a relação dos dois de um modo muito infantil. Quando eles podiam ter dado uma certa profundidade e maturidade entre os dois irmãos. Pode haver o tempo todo, eles estão brigando e concordando. Brigando e concordando. E isso vai ser ao longo do jogo todo, assim. É... Muito bacana, né? As duas missões. A missão dele, né? Que era uma missão de... De assassinato direto. E a dela, que era de assassinato e coleta de informações. Né? Vamos deixar rolar aí pra ver o que vai acontecer. Nunca tinha visto tanta gente no mesmo lugar. Os mares humanos de Londres. Exatamente como o pai descreveu. Agora, encontrar Harry Green e formular um plano de ataque contra os Templários. Quem é o Sr. Green mesmo? Não ouviu das primeiras três vezes? O assassino que supervisiona Londres. Não ouviu o quê? Ei, cuidado. Perdão, senhor. Ei, volte aqui, seu ladrão e burro! Perdão, senhor! Tchau! Sim! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Ele era muitas vezes representado pelos assassinatos em Whitechapel, e o próprio Jack Estripador, ele atuava nessa região. Nossa, o cara tava um bombinho e ainda conseguiu acertar, meu Deus do céu, bicho. Vamos ver. Não é mesmo. Onde fica a loja do Sr. Green? Estava marcada no mapa do pai. Dois assassinos. Alturas idênticas. Um homem e uma mulher. Duas décadas de idade e sorrisos diabólicos. Devem ser os gêmeos Frye. E você? Henry Green, ao seu dispor. Muito me entristeceu a notícia da morte do seu pai. Obrigada. O que pode nos dizer sobre Crawford Steric? Suponho que o Conselho queira notícias. Londres livre. Por um futuro melhor para seus cidadãos. Bem, graças a Deus, o Conselho ouviu a razão e enviou vocês pra ajudar. É. Graças aos céus. Infelizmente, tenho más notícias. Hoje, Steric está no comando da infraestrutura templária mais sofisticada do mundo ocidental. Todas as classes, todos os distritos, gangues, indústrias. Sua influência se estende por Londres inteira. Sempre me imaginei como um líder de gangue. Firme, mas justo. Teremos uniformes. E unificarei diferentes estranhos sem causas sob o mesmo nome. É isso, Ivy. Podemos trazer eles pro nosso lado. Ah, do jeito que levou aqueles apostadores da Taverna Oak Brook pro lado do rio. Foi diferente. Eles me venceram no Uist. Já estou até vendo. Vamos nos chamar... os Rooks. Você também nunca foi bom em xadrez. Tenho um plano melhor. Encontrar a peça do Éden. Bom, permitam que eu mostre a área a vocês. Podemos? Ah... 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 Veja o que o Steric fez com essa cidade. White Chapel está tomado pelo crime. Trabalho infantil, apesar das leis. Uma gangue conhecida como Blighters dominou as ruas E templários manipulando o lugar pelas sombras Igual a todos os outros distritos Precisamos devolver a cidade ao povo que a construiu Libertaremos Londres do Asteric Tenha minha palavra E os meus rooks? Senhorita Frye, sua paixão é inspiradora Venham Vamos voltar à minha loja para explicar o resto da situação Vamos lá O que é isso? Interessante, né? Porque o ambiente aqui, eu acho que é... Está outono. Está muito bonito, cara. O que é isso? Me fale sobre esses Blighters. Em busca de um exército, Sterak juntou os piores do submundo. Algumas das gangues da cidade tentaram evitar isso e foram massacradas por seus esforços. Agora só os clinkers de Whitechapel permanecem como opositores, mas não são páreo para os Blighters. Bem, então vamos polir esses clinkers, que tal? Eles parecem ser o tipo que estamos procurando. Não está falando sério. Evie, eles estão para lutar contra os Blighters. Essa é minha chance de intervir. Cuidado, Londres. Aí vem os Rooks. Maldita cidade! Ninguém aqui olha por onde anda! Sim, percebi também. Que desgraça! Desse jeito jamais vou terminar! Só a providência sabe o rumo que aquelas palavras tomaram agora. Bom, devo tratar de substituí-las. Se quiser ouvir uma história algum dia, poderá sempre me encontrar onde o álcool é quente e os temperamentos esquentados. Tadam! Que homem estranho! Aquele Sr. Frye é Charles Dickens. Ele conhece tudo e todos nessa cidade. Se fosse você, eu daria bastante valor para este contato. A gangue do Killock está perto. Eles não podem me seguir até minha loja. Daríamos um jeito. Aqui. Talvez vocês possam usar isso. Ah, eu espero que sim. Minha carruagem está próxima. Use ainda para levá-los para longe de mim. Nos vemos na loja de curiosidades. As coisas aqui acontecem muito rápido, né? Calma. Precisamos atraí-los para longe do... Nossa, cara. Correu. Correu. As carruagens deles são dragens. Keylor vai se arrepender. Eu aprendi a fazer isso muito rápido, né? Da última vez. Eles se foram. Vamos voltar ao Sr. Blue. Entendido, Capitão. Você é teimoso. Vamos dar a volta. Essa teimosia vai me fazer virar mestre quando terminar. Lembrando que a mão... George não faria nada desse tipo. É o contrário aqui. Porque sobrando credo iria perecer sob seu controle. Duas palavras, irmãzinha. Espero que o Sr. Green tenha voltado a salvo. Não me diga que você já gosta do sujeito. O que você sugere que a gente faça se a nossa fonte número um de informação aparecer morta? Starak não pode ser tão difícil de ser encontrado. Vamos virar a carruagem e procurá-lo. É por isso que você não está no comando. Vocês notem que é um local cheio de carruagem, cheio de pessoas. Eu acho assim que nesse sentido eles foram bem felizes, né? Na hora de desenvolver os móveis, as carruagens, tudo isso. Despistaram eles? Fizemos mais do que isso. Quem são essas pessoas? Com o passar dos anos fui estabelecendo uma rede de contatos pela cidade. Ótimo! Apoio será... Será o quê? Temos que tomar as gangues do Starak e limitar seu controle. Olhe mais longe. O Starak tem influência em todas as esferas da sociedade. Precisamos disso. Entendo o que está dizendo, Evie. Precisamos dos Rooks. Não vai fundar uma gangue chamada os Rooks. Acho que tem uma outra sugestão. Precisam que a polícia faça vista grossa pra vocês. O Sargento Aberlane é meu aliado. E dizem que é um mestre dos disfarces. Agora, os pivetes. Pivetes? Pivetes. Pivetes. Crianças são excelentes espiãs. Clara O'Day. Acho que tu se empessou essa aí. Por fim, não se esqueçam que o Starak nunca age sozinho. Há líderes de gangue em todos os distritos. Não vai demorar pra cruzarem com ele, sem dúvida. Exford Daylock. Conhecido por sua capacidade de sumir debaixo do seu nariz. Devemos sumir com ele de verdade? De acordo. Um momento. Ah. Um templário que talvez queiram investigar. Tenham cuidado. É perigoso lá fora. Não se preocupe comigo, Greeny. Capangas não me assustam. A A B B B A B B A C A C A C C A A C A C A C. Em seguida. Qual é o plano? Oh, grande planejadora. É você que tem as grandes ideias. As gangues, as lutas, até mesmo as suas roupas. Talvez você devesse nos liderar. É o legal que na caderneta tem todos os templários que a gente precisa matar. E os níveis deles, né? Pode ver aí. Não tem nenhum abaixo de... Ah, um de dois aqui. Howard Drake. Acho que vai ser um dos primeiros que a gente vai ter que encontrar. E vocês notaram, né? Existe. Não tente se esconder aí. Vou pegar você. Ó, o cara vem a pessoa perturbar. É, a dublagem e... Ou seja, ele tá muito desincronizado, né? O que mostra que esse jogo não envelheceu tão bem. Esse jogo não é tão antigo. Ele é de 2015, se eu não me engano. A gente tá em 2018, tem três anos o jogo. Mas ele não envelheceu bem, cara. E creio que... Depois que a Ubisoft lançou o Origins, né? Eles nem trabalharam muito também no Syndicate, assim. Porque as vendas foram muito abaixo do que eles tinham esperado, né? Vamos esconder pra cá. Esses caras tão enchendo o saco. E... E eu não sei se eu... Eu vou fazer essa missão com ele. Tá? Mas depois eu vou... Oh, caralho. Tô passando. E depois eu vou fazer a missão com a Eve. Eu gosto muito de jogar com a Eve, né? É provável que vocês... Me vejam jogando mais com ela do que com outra pessoa. Porra, os caras tão perturbando. Vamos ver se o policial fala com ele. Vamos lá. Não vejo o Sr. Aberlaine. Tentamos. Talvez eu saiba umas coisas sobre esse maravilhoso sujeito de que estavam falando. O que é isso? Por Deus! Está tentando estragar o meu disfarce! Quê? Sargento Aberlaine. Ao seu dispor. Presumo que sejam os gêmeos Frye que o Grimm insinou. Pensei que você fosse um policial. Eu pensei que você fosse... Discreto. Henry Green disse que você nos ajudaria a não sermos vistos. Vai funcionar assim. Darei pra vocês os nomes de membros de gangues criminosas. E vocês os trarão pra mim. Silenciosamente. Tão silenciosamente quanto uma velha. Bem peluda, estranha e com cara de policial. O que quer que façam, tentem operar dentro dos limites da lei. Pelo meu bem. Não preciso de corpos na estação. Aproxime-se dos alvos por trás e tentem fazê-los falar. Então, trazem-los até a minha colagem. Por que não é? 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 assassinar consegui chamar um ver se eu consigo matar ele de forma furtiva tem outro fodido vindo ali ai meu deus consegui consegui deu certo você me deve é tudo uma questão de paciência gente eu vou tentar fazer isso vou ficar aqui pra matar aquele cara ali sem ele me ver nossa é muito dificil o segredo é não chamar atenção eu acho que como eu vou fazer o caminho pra cá eu acho que já da pra pegar ele eu acho que vai dar 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 você vai vir pra cá também cale essa boca pra lá que eu tenho que usar o que você tá pensando que eu fiz que eu fiz coletando aluguel de gente que não te deve um xilin é é eu e a metade dos riquinhos dessa maldita cidade vai evitar eles também talvez mas vou começar por você tá ele aí dentro e agora a gente tem que levar ele até o o ebelém não matei né tá vivo pelo menos é assim mesmo o problema é que quando a gente vai saindo a gente vai levar ele se tiver alguém da gangue eles vão ganhar pra ajudar a gente isso que é um foda por enquanto tá suave mas é só uma questão de tempo até que alguém apareça apareça ai tô sendo certo acho que não vai aparecer nenhum inimigo de carruagem oh maravilha ficaremos felizes de vê-lo atrás das grades obrigada muito bem assim fiz essa missão gente eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui e eu vou continuar né depois já fazendo essa missão aqui do templar e como vocês podem ver a medida que a gente vai completando as missões as áreas vão se é abrindo né e a gente vai podendo poder explorar poder evoluir também né o nível eu não evolui o nível dele ainda tem esse detalhe também porque os dois ganham quase a mesma quantidade de pontos então quando um um ganha o outro ganha ai a gente tem que ficar o tempo todo aqui evoluindo é aqui ele tá com assassinato duplo tá né aí como ele é de combate eu vou aumentar aqui essa área aqui essa região tem que ser a especialidade dele então eu vou aumentar aqui um 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 isso aqui é melhor matador isso qualquer coisa que dê muito dano é muito bom pra ele e e eu vou aumentar essa daqui que é uma uma habilidade essencial que é a de perceber o ambiente e e a coleta né de assassinato assim mas a medida que a gente compra as habilidades as habilidades que fazem a gente subir de nível deixa eu comprar essa daqui de saúde muito bem e e a mesma coisa com ela a gente faz a troca né e a próxima missão eu vou fazer com ela e eu vou melhorar aqui as habilidades com os 3 pontos que a gente ganhou e ela o lance dela é a furtividade então então eu vou tentar melhorar o máximo isso aqui também isso aqui é importante a visão de águia que melhora a percepção dela do inimigo e assim como ele eu vou aumentar a saúde porque é importante querendo ou não depois eu vou aumentar os outros pontos de habilidade de furtividade mas o foco é esse ponto central aqui então gente eu vou fechar por aqui a gente se encontra depois valeu e aí 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 e aí